Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francis Silva e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a cidade de Santana dos Garrotes, a cidade onde eu nasci. Por isso pessoal, eu peço 4 minutos do seu tempo para que você possa assistir esse vídeo, tá? E já aproveita e deixa seu like no vídeo, mete o dedo aí no like, inscreva-se no canal também e ajude esse paraibano a crescer no YouTube. Agora vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.